Chegamos a mais um capítulo novo de Bruxas Gostosas, onde tivemos o poder revelado da nossa bela bailarina e a nossa Goldin mostrando que magia é coisa de covarde. Então, já ajeite-se aí e vamos à análise de mais um capítulo. Mas antes, se torne membro, assim como o Adam e o Marcelo. Compartilhe esse vídeo para mais mães de Majotaisen e leiam minhas novels. O capítulo foi até que bem dinâmico em tudo que apresentou, dividido em a apresentação da magia da Ana, a parte do martelo das bruxas e o desfecho do capítulo. Então, vamos ao início. No começo desse capítulo, nós tivemos um pouco do que será o flashback da Ana e logo após o início da dança para complementar a sua magia, a morte do cisne. Enquanto isso, as nossas telespectadoras começaram a tentar entender o que houve com Ayn, que capítulo passado levou o dano misterioso. Porém, nossa chinesa se mantém confiante para entender essa magia desconhecida, da qual foi alvo. Após mais uma sequência de troca de golpes, Ayn consegue um bom golpe direto na cara. Com um porém de que no fim das contas, ela recebeu novamente o dano desconhecido e caiu no chão. E aqui, vamos ao que é essa magia. Eu no vídeo passado acertei em partes, mas a explicação da morte do cisne é que ela controla as emoções dos telespectadores, nos fazendo sentir o que ela sente. Indo além de empatia, se tornando uma imersão emocional. Tornando a dor recebida compartilhada a todos que a assistem. E já vou dizendo que essa magia até o momento é capaz de superar a magia da própria Monalisa, e geraria uma interação muito legal entre a magia de ambas. Mas agora, vamos ao martelo, onde Yaoya está na pose de quebrada indignada com a situação do combate. Matahari é mais compreensível entendendo a situação, e Zenobia está dormindo mansinho no canto da sala. É bom ver a interação das bruxas de maneira tão natural, o que desenvolve bem todas elas, e cria uma simpatia, e ainda mais pelas personagens. Enquanto que Skill achava que Ayn teria seu espírito quebrado, nossa chinesa sem calcinha se levanta rindo e vemos mais de um lado dela, e um ponto que achei muito interessante na personagem, a vontade de lutar consigo mesma. Afinal, quanto mais forte se fica, menos oponentes se tem. E agora, sentindo seus próprios danos, ela poderia lutar contra ela mesma, graças a magia da Ana. Elas tem um pequeno momento onde falam em suas línguas natais, e o combate volta de maneira intensa. O que tornou a luta um duelo selvagem de resistência entre as duas artes, a arte da dança do balé e a arte marcial do Yin-Yin-Chun. E a Oya diz que Yin obviamente possui vantagem, afinal, ela é uma artista marcial. E Matahari a corrige, e diz que não é apenas um duelo 1 contra 1, mas sim um 2 contra 1, onde qualquer dano a mais deixa Yin-Yin em desvantagem. E lembre-se que Yin já foi ferida no início do combate, e esse ferimento provavelmente vai afetar ela no futuro próximo. Ela então mudou a estratégia, com golpes menos potentes, porém sem brechas para a Ana atacar. Eliminando o fator 2 contra 1, uma sequência à la Jojo Part 3. Yin, com isso, vence a disputa de resistência. Mas a questão é que a luta não acabou. Afinal, Ana se levantou ao fim do capítulo e o editor disse, a morte do Sisley ainda não morreu. A fase final da luta começou, então temos poucos caps até o fim dela. Então, eu teorizo que a Ana ou tenha uma variação de sua magia, seja outras danças como o Quebranoses que possa dar um buff em seus atributos para equilibrar a luta, transmitir outras emoções para dar outros efeitos na Yin, ou até mesmo algo mais louco, que seria compreender a coreografia da Yin e a replicar. Mas independente disso, a Ana ainda não revelou a sua própria magia, e eu sinceramente não faço ideia do que possa ser. Mas será um fator principal no desfecho da luta. O próximo capítulo, provavelmente será o flashback da Ana com uma virada dela. Depois, um capítulo de flashback da Yin e sua magia. E por fim, um capítulo de desfecho, onde eu torço para a Yin vencer. E é isso, meus bons. Quais são as suas teorias para o fim desse combate? Deixe nos comentários. Antes do fim desse vídeo, venham divulgar que tem um vídeo da minha primeira leitura do capítulo, e terão lives mensais dentro dos capítulos ao vivo de Magio, assim como outras obras. Então, fique de olho no canal. Obrigado por acompanharem até aqui, deixe seu like, se inscrevam, se torne membros, e até o próximo vídeo.